Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os meus seguidores. Vou trazer um modelinho para vocês hoje. Lindo, confortável, rápido de fazer, né? Muito barato, feito na flat. Olha, fica lindo no pé. Então, hoje o passo a passo vai ser desse lindo modelinho. Eu sempre quis fazer um modelinho na flat, assim, porque antes a gente fazia esse modelinho só na flat gun, né? Lembram? E a flat gun saiu de linha, que a Havaiana tem dessas coisas, né? Elas tiram as Havaianas de linha, assim, sem mais pra quê. E aí eu vou trazer esse modelinho para vocês hoje, que eu achei lindo. Essa aqui é uma 39, 40 e essa aqui é uma 33, 34. Então, é... O mesmo modelinho que para uma 39, dá para uma 33, uma 35, uma 37. Aí eu vou falar com vocês o que que vai alterar, tá bom? Super simples. Vamos ao passo a passo. Então, vamos lá o nosso passo a passo. A gente vai usar essa pérola aqui, ó, número 8. Linda, maravilhosa essa pérola. Tá, gente? Eu acho... Eu amei essa pérola. A gente vai pegar o nylon 40. Eu tô fazendo com 35, mas vocês podem fazer com o 40. Primeira, você vai passar. A partir da segunda, você vai cruzar uma pérola, um fio para lá e outro para cá. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo assim, é por conta dos iniciantes, tá, gente? Três, vocês cruzam, ó. Até completar oito pérola, ó. Quatro, cruzou. Eu vou fazendo assim, depois eu mostro vocês, tá? Eu vou adiantar e vou colocar oito pérola. Coloquei sete. A última, vocês não vão cruzar. Vai passar ela. Eu coloco, fica tudo assim bagunçada no fio. Depois eu desço com elas assim, ó, e vou acertando. Fica... Eu acho que assim fica... Vocês vão acertando assim, ó. Tá vendo? Pra ficar tudo, ó. Vão acertando. Ó. Fica certinho assim. A última, nós vamos dar dois nozinhos, tá? Um. Dois. Pronto. Tá bom. Passa aqui dentro, vai ficar um fio para lá e um fio para cá. Vocês tiram um pedaço grande, gente? Eu abri os braços e tirei um pedaço grande de nylon para não dar emenda, tá? Ó. Viu? Oito pérolas. Agora, a gente vai continuar a fazer aquele processo aqui de diminuir. Aqui tem oito. Eu vou colocar sete. Ó. Vocês vão sair com... Ficou um fio para cá, outro para lá. Vocês vão colocar duas pérolas. Aqui tem, ó. Tem a primeira voltinha e a segunda. Vocês vão entrar na segunda e vai ser sempre assim, diminuindo, tá? Aqui eu vou colocar, ó. Três. Fazer essa primeira com vocês. E as outras, assim, a mesma coisa, sempre diminuindo. Ó. Tinha oito. Agora, eu vou colocar sete. Ó. Quatro. Cinco. Tá? Só para quem está chegando no canal agora, para não ficar perdido. Mas, esse... Esse modelinho aí, vocês já fizeram ele diferente, tá? Ó. Cinco. Seis. Coloca uma linha grande para não dar emenda, tá? Seis. Sete. Tá vendo? Ó. Puxou. Ficando assim. Agora, você vira e vai começar com duas e vai colocar seis e vai ficar assim, ó. Vai formar uma peça assim. Mesma coisa, tá? Eu coloquei, comecei com oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. E aqui é que vai na alça do chinelo. Aí, eu coloquei uma, duas, três, cinco voltinhas com o número... Só com dois. Cinco, tá? Eu vou mostrar a vocês um pouquinho. Vocês vão fazer para mim duas peças iguais. Ó. Essas pérolas a gente afasta. Agora, eu vou pegar a Havaiana. E esse tamanho aqui, gente, é o que eu falei com vocês. Esse tamanho vai dar para 39, 40. O que vai influenciar aqui não é essa parte. É aqui nesses dois. Aqui, eu não gosto de colocar muito aqui, não, ó. Porque agarra aqui no chão. Na flat, eu deixo sempre dois dedos. Tá? Então, nós vamos fazer... Tá vendo? Eu fiz uma 33, 34 com a mesma pecinha. Você vê que essa ficou mais aqui, ó. Eu não gosto, né? Eu gosto que ela fica mais em cima. Ó. A mesma pecinha eu fiz para uma 33 e uma 39, 40. Dá para fazer na 35? Dá. Dá para fazer na 37? Também. Eu vou pegar o chinelinho aqui para mim mostrar a vocês. Como que vai ficar, ó. Tá? Só um minutinho. É um modelinho super simples e rápido de fazer. Tá? Super, super, super. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa aqui eu estou fazendo para mim. Tá bom? Agora, como... Vou mostrar a vocês como que eu costurei. Ó. Eu não vou costurar, gente, por conta da minha mão. Eu vou enrolar o fio aqui, mas vocês vão costurar, tá? Ó. Eu fiz a minha pecinha. Deixei uma ponta grande. Agora, eu vou passar aqui entre as pérolas, tá? Para mim... Três. Nessa aqui, ó. Aqui tem... Deixa eu mostrar a vocês. Peraí que aqui... Ah. Peraí que embolou aqui. Ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito pedras. Vocês vão deixar três para lá, três para cá e vai centralizar a sua peça aqui com essas duas aqui, ó. Tá? Deixando esse espaço aqui para a gente colar, fazer, colocar a florzinha. Agora, é o seguinte. Vocês vão costurar essas duas aqui, ó. Essas duas, 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 até chegar as duas lá, tá? Como eu não estou conseguindo costurar, eu vou passar a linha... Eu vou enrolar a linha aqui, mas vocês não façam assim. Vocês costuram, tá? Vocês vão prendendo essas duas pérolas aí, ó. Centraliza, três, fica para lá, três para cá, ó. E passa assim no meio, ó. Tem artesã, gente, que faz sandália enrolando o nylon. Ó, eu só estou passando aqui, deixa firme, tá vendo? Que faz enrolando o nylon na alça do chinelo. Eu nunca fiz. Tem gente que fala que não machuca. Esse 39, 40 aqui, eu vou fazer ele enrolando o nylon. Esse é para mim. E eu vou usar, ó, tá vendo? Como se fosse um fio de seda, um fio de crochê. Magnani, eu posso costurar? Pode, tá? Isso aqui eu estou fazendo porque eu não estou conseguindo costurar. Então, eu vou falar com você, ó. Tá vendo? Estou passando o nylon. Deixa firme. Ó, e vai, até chegar nas duas voltinhas. Você vai fazer isso de um lado e de outro. Ó, tá vendo? Ele fica firme. Quando chegar aqui, ó. Aqui, vamos passar mais uma aqui. Eu vou usar essa sandália. Estou fazendo essa para mim. Meu número é 37, 38, gente. Mas, eu só gosto de usar 39. Ainda mais quando a sandália é bordada. Porque eu acho que fica mais confortável no peito. Tá? Eu tenho essa mania comigo de usar um número a mais. E agora, nós vamos sair aqui, ó. Eu só enrolei nas duas pérolas aqui, sabe? Tá vendo? Até chegar nessas aqui. Agora, vem aqui. Olha, ó. Vai fazendo assim, ó. Como se você estivesse aperta, deixa firme. O outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar essa sandália para mim poder ver se machuca o pé. Aí, eu falo com vocês, tá? Ó. Como se fosse um fio de seda. Vai ficar assim. Tá? Aqui no final, vocês podem descer e ir arrematar. Tá? Ó. Como que ficou a costura. Tá? Assim. Gente, ó. Aqui, fica assim, ó. O nylon fica aqui. Como se fosse um fio de seda. Tem pessoas que não gostam de costura aqui, ó. Tanto é que existe a costura invisível, tá? Isso aí, vocês é que vão decidir. Eu tô ensinando só o modelinho. A costura aí, vocês podem decidir. O outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá vendo? Vai ficar pontinha com pontinha. Uma, duas. Olha como que dá certinho. Três pra lá. As duas já ficaram aqui no meio, ó. E três pra cá, tá? E vou costurar, costurar não. Vou enrolar o fio da mesma forma que eu enrolei esse aqui. E vou voltar pra gente fazer um enfeitinho do meio. Tá bom? Mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer desse lado. Ó. Costurei, tá? E as pontinhas vão ficar assim. Eu deixei aqui. Acabei de enrolar aqui no final. Vou passar minha linha por dentro dessas pérolas aqui, ó. Por isso que é importante vocês deixarem um nylon grande, tá? Aqui, ó. Vai passando, passando. Só passar entre as asas pérolas. Até chegar lá na frente, ó. Magnani, minha cliente não gosta desse tanto de linha embaixo. Então, vocês vão fazer costurada. Tá, gente? A costura aqui é porque eu tô com um problema na mão. E eu quero experimentar. Como que é? Se machuca o pé ou não? Porque tem artesã que borda, assim. E as meninas já me perguntaram, tá? Se machuca ou não. Ó, cheguei lá em cima. Tá vendo? As duas pontinhas ficam certinhas. Eu passo aqui, ó. Aqui. Vem aqui na segunda. Tá vendo? Tá vendo? Fechar essa parte aqui. Que é a... Não aperta o pé porque eu acompanhei a... Aqui da sandália, né? O tamanho da sandália. Pronto. Ó. Feito isso aqui. Gente, vocês tentam arrematar... É... Bem... Aí, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Essa linha, vocês vão trazer ela pra cá, ó. Aqui pra esse meio. Tá vendo? Que eu só tô passando entre as pérolas. É um nylon super forte e resistente. Chegando aqui, você pode descer a sua linha aqui, ó. Tá? Pera aí. Deixa eu só descer aqui. Eu acho que não... Aí. É um problema isso pra mim. Você pode descer aqui e subir bem pequenininho. Eu só não vou... Pronto. Tá bom. Mas aí, vocês façam arremate direitinho, tá? E a sandália de vocês vai ficar assim. Eu vou cortar aqui que eu vou queimar. Vou usar essa sandália. Ó. A sandália é essa aqui. Ó. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Aí, aqui, vocês vão colocar o enfeite que quiser. Ó. Tem essa borboleta que eu gravei que fica linda. Olha. Tem essa borboletinha que eu já tenho vídeo dela no canal. Tem essa florzinha aqui, ó. Com miçanguinha que fica linda. A florzinha aqui vai ser opcional. E vocês vão costurar ela aqui. Tá bom? Eu costurei essa pra mim aqui. Eu costurei essa flor de miçanguinha. Tá? Essa flor de miçanguinha também. Bem, eu já tenho vídeo, tá? Tem vídeo da flor, dessa flor de miçanguinha. E tem vídeo dessa flor aqui também. Tá? Eu acho que ficou um chinelo chique, rápido e fácil de fazer. Tá bom? Espero que vocês gostem. Deixa nos comentários. Compartilhe. Dá o joinha. Interage lá comigo. Me ajuda pra meu canal ter visualizações. Tá bom, pessoal? Vou usar esse chinelinho que eu fiz pra mim. Enrolar do fio aqui pra mim. Porque meu pé é super sensível. Gente, se eu falar com vocês que não machuca, é porque não machuca. Meu pé é um horror de sensível que é. Não sei por quê. Tá bom? Deixa lá nos comentários o que é que vocês acharam. Tchau, tchau. Tchau.